Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Juventude Água Santa, terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí galera, vamos com a equipe do Juventude, que passou pela equipe do Santo André nos pênaltis, 5x3, enquanto o Água Santa fez 2x1 no Estanziano. É isso mesmo, é decisão, vale vaga na quarta fase da Copa São Paulo, quem vencer está classificado, quem perder está fora. E vamos aí galera, com a escalação do Juventude, que vem com Raul no gol, Leonardo, Kevin, Thiago e Maurício, David, Tartonco, Arthur, contra a equipe do Água Santa de Gabriel Santana no gol, Genilton, Igor, Henrique, Luan, Davi, Gabriel Duarte, Pedro, Felipe, Lucas e Richard. É isso aí galera, tudo pronto, tudo certo, vai começar o jogaço por aqui. E o Juventude já saiu jogando. E eu peço a todos, por favor, deixem seu like aqui no vídeo, para ajudar na divulgação para que os vídeos da Copa São Paulo continuem filmes fortes aqui no canal. E lá vem o Juventude, Arthur, Leonardo, mandou lá dentro. Ainda teve um toque do jogador do Água Santa, é escanteio. Escanteio aqui pela esquerda. Leonardo, tá o corno no ataque. Capricha meu garoto. Bola lá dentro, a cabeçada para fora. É o Juventude que vem para cima, que é a classificação. Maurício, vem escapando aqui pela esquerda, tocou para Rafael. Leonardo tentou escapar, não conseguiu. Maurício Cabrini, vem trabalhando a batida. É o Juventude, trabalhando de pé em pé, atrás do seu primeiro gol. A Guaçanda vem se segurando, vem querendo aí encaixar o contra-ataque, mas está meio difícil. Domina, Leonardo, vem trazendo o Juventude para o ataque. David, para Maurício, é só caprichar, girou, bateu para o gol. Gol, para o gol do Juventude, para fazer o primeiro por aqui no Distrital do Inamá. Para desespero, para a tristeza da torcida aqui no Estádio de Diadema. Um belo giro, a batida sem chances para o goleiro do Água Santa. Juventude 1, Água Santa, 0 e final de primeiro tempo. É isso aí, galera. A equipe Gaúcha sai na frente por aqui. E o Água Santa já saiu jogando. É, será que a equipe da casa, será que a equipe de Diadema consegue reverter esse placar? Lembrando, em caso de empate, a decisão é direto para os pênaltis. Lucas, Lucas, tocou para Richard, quem sabe um belo lance. Lucas dominou, tocou no meio, quem sabe a jogada e aperta a marcação. Gabriel Duarte tocou para Luan, tentou o passe no meio. Desbia aqui na marcação e é lateral. Cobrou rapidinho, Gabriel Duarte vem trazendo o time para a tagatina. Firme Raul por aqui no gol. Raul saiu jogando e saiu jogando mal. A bola sobrou com o Lucas, devolveu para Gabriel Duarte e bateu para o gol. Para o gol. No Água Santa. Para fazer o gol de empate, um gol fundamental por aqui. O jogo está difícil, o jogo estava pegado. Um vacilo, bola séria, o vacilo do goleiro do Juventude. Saiu jogando mal. Gabriel Duarte ganhou, mandou para o Lucas. Lucas vai Gabriel Duarte, Gabriel Duarte para o fundo do gol. Juventude 1, Água Santa, também 1. Richard vem trazendo o Água Santa para o ataque. Quem sabe um belo lance. E a torcida empurra o time na casa. O passe na frente aperta a marcação por aqui. E o juizão está parando tudo e marcando falta. Chama a atenção aqui do jogador do Juventude. Pede para ele chegar mais maneiro na próxima jogada. E é falta e falta perigosa. 23 metros do gol. 6 jogadores na barreira. Richard bateu para o gol. Para o gol. No Água Santa. Para fazer o segundo. E o vira aqui, 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 vira aqui. Virou por aqui. É o gol da virada da equipe de Diadema. E que cobrança e que categoria do Richard. Mandou no fundo do gol. 6 chances para o goleirão Raul. E faz a foto. E é festa da garotada. É festa aqui no Distrital do Inamar. Juventude 1, Água Santa 2. É Juventude agora, hein? Precisa vir para cima. Precisa ainda tentar aí uma penalidade máxima. Em caso de empate a decisão para os pênaltis. Tenta sair jogando. Aperta aqui a marcação. E lá vem o Água Santa. Olha o passo no meio. Richard para Lucas. E lá vem a equipe de Diadema para tentar mais um. Luan domina aqui pela esquerda. Vai gastando tempo. Já estourou os acréscimos. Já estamos dependendo aí do apito do juizão. Sobrou. Bateu para o gol. Olha lá. Traibiu. Rebate ali o gol. Para o gol. No Água Santa. Para carimbar a vaga na quarta fase da Copa São Paulo. Uma bela jogada. Não é porque o jogo já acabou que não precisa de mais um grande lance. A batida na trava e o rebote. Estou para a rede por aqui, Lucas. Para fazer o terceiro do Água Santa. Para fechar o placar por aqui. Juventude 1. Água Santa 3. E acaba o jogo por aqui. É isso aí, galera. Mais um jogaço da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E se você não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí, pessoal. Não perca os grandes jogos da Copa São Paulo aqui no canal. Até dia 25 de janeiro. Até a grande final. E é isso aí. Canal GM18 aqui. O melhor time é o seu. E aí, eu vou fazer o meu. 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 E aí, eu vou fazer o meu.